Aí ele fala aquela coisa, ele diz assim, é preciso haver uma mudança, o homem merece uma existência mais digna, minha arma é a pintura. Eu acho que, para você compreender o posicionamento, porque Portinari não era um intelectual marxista, como a gente entende, não era, ele só teve oportunidade de estudar até a terceira série primária, ele era uma família muito pobre, de lavradores, tinha que ajudar os pais, os irmãos na colheita do café, então ele só fez até a terceira série primária, mas era um homem profundamente inteligente, intuitivo, com uma curiosidade infinita sobre tudo.